A gente vai fazer a sua família, mas não é uma pessoa que vai fazer, porque o Roberto era uma pessoa que vai fazer, e eu vou falar isso para você, com o que eu fiz. Eu não sei, eu vou falar que eu fui cantando no mundo de Gênesis, fui papo dele cantando sul-americano, o Gênesis é o Cante, e eu vou dizer que ele não foi, como já é que ele fez, mas eu estava com muita... Muitos anos atrás, eu tinha três filhos, tinha acabado de encerrar a carreira de um procurador, e eu disse, ah, não dá pra dar pra mim. Então, fora da minha coisa, eu falei, eu falei, eu sou legal, brinco, por quê? Eu sou esse cara, amigo, e hoje eu vou a mesmo, porque eu sou competente, tenho que dobrar, não sei que não é mesmo. Mas já sabe, é que estava sendo usado. Nós temos o cimento todo dia a dia. E eu falei, ah, eu tenho que pagar, mas não. Eu tenho que pagar, mas eu tenho que pagar, mas eu tenho que pagar, mas eu tenho que pagar. Então, é isso. Então, eu tenho que pagar. Nós vamos lá para que a gente não dá para que a gente saqueira, e eu vou passar coisas muito importantes, que é entre as pessoas e as pessoas, essa é a minha experiência. Eu vou te dar uma coisa importante. Entendeu? Essa coisa é de novo, você não pode deixar passar. Eu vou te dar uma coisa importante. Eu vou te dar uma coisa importante. Eu vou te dar uma coisa importante. Eu não queria jogar muita gente, porque eu fiquei muito inteligente. Eu não queria ter cinco decisões pra mim, quando a gente está assistindo, quem é isso não vai deixar. Não o deporte da terra, não o limite, só chega em roda, não chega em roda de luz, não chega em nada, 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 mas não chega em churras, não está aqui para brincar comigo, não chega em roda, não chega em riqueza, não chega em riqueza, em riqueza, não chega em riqueza, e se eu for vivo, o tempo é legal, mas que a Voz da Astros e o Porto não tem novas verbas, que é rápido, mas tem que ser técnico, que é o pessoal, como isso. É demônio de gravação, e aí o pessoal tem uma família de gravação. Agora, você tem que ter técnica, tem que ter funcionalidade na vida, tem que utilizar, porque a taxa é importante. Então, na forma de taxa, eu não salvo isso, eu não sei o que estamos chegando. Eu não sei o que, não sei o que o pessoal também, é uma pequena que o pessoal criou a saúde, é uma pequena que o pessoal tem que ser atendido, aqui no Estado. É importante, a gente tem que ter atenção na matéria e na matéria. Por exemplo, você tem que ter atenção na matéria, Quando você pega um clube, uma pedra é importada, uma pedra é importada, não, a camiseta é uma coisa, você pode escolher isso, né? Então, isso é verdade. E quando você chega em clube que o final do seu trabalho está muito enganado, você não pode conseguir, a gente vai ficar em seu trabalho, mas se você não pode conseguir, procure o clube. Eu vejo que o clube lá está no meu sistema, eu não vi a pedra que foi. O sistema, eu vi a característica, não é só característica na mente. Eu ouço muito a gente falar, posição, função característica. Aí você fica desprezo. Não adianta quando você sabe que o cara é orientado, mas não que ele vai gostar. Qual a função que ele vai gostar? O que é sistema? O que é sistema, então? Me recorde aí, o que é sistema? Portanto, quem quer dizer? Dep movement, produz jaką são jogadores, como funcionam, interessam, faz o cuidado maior e por ousa territoria. Ou seja, por que, quem é sistema? Então, tem um funcionamento q o que faz importar aqui do catively, Entendeu? Os elementos que é votado podem ser 4,2 3,2 4,3 4,2 Mas você não votar Os votadores são certos Os votadores são certos Os votadores não são certos Mas os saberes não são os votadores E você não sabe A minha característica Você pode fazer a distribuição Os votadores são certos Os votadores sabem o que eu estou falando Essa função E a função e a característica Tem pouco sentido Quando eu estou falando no mundo Você tem que fazer o bem Para aquele caminho Tem que fazer a ligação É você trazer esse revolucionário O futuro do presente Qual é a melhor lei? Eu quero que entre a gente O que eu preciso saber? Não fico! Cada vez eu tenho que colocar Para quem é poder fazer isso Eu não tenho que fazer mas poder Porque dava tudo que eu tenho que ir embora Nunca tentei diversão Todos os caras que aquilo tiene de dentro por diante Que estava indo mais além Tem que esperar parliamentary Nós não se sentimos mais 제대로 do que, socializada na realidade Eu vou RAMEU CARA A espera E só você tem o que? Só a gente tem uma guerra, que é objetiva. E você é um aluno que a quantidade de seus objetivos. O que é que a gente tem que fazer uma experiência? Então, você tem que fazer uma situação melhor. Que tem que fazer uma situação melhor. Que tem que fazer uma situação melhor. Eu tenho que fazer uma hora de uma conversa, eu tinha que fazer uma conversa, mas depois da conversa chegar aqui, agora a gente conversava, самое que a gente tem que fazer uma conversa, se não for falar sobre a escolha, vamos colocar para fazer isso, ele quer ar, que era legal, é tudo isso, é tudo isso. Tudo isso, a gente tem que amarar. Eu já falava do governador, vocês dizem que é só de, todos os projetos é do seu sentido. Dizem que um ativo, até legal, até a febre, ele não se despedindo, não tinha que fazer uma situação, então eles deviam fazer um ativo, O que é que ele fazia? Pô, é monstro! O cara, ah, que é isso! Então, olha, mas o que é que ele vê? Qual a passão de temporada? Vocês estão aqui, vai ser esse curso. O que vocês estão pensando em diante? É melhorar o produto do João da Verão, é a Joga do Lúcio, é a fazer uma mulher aqui para ver se consigo entrar, acreditar, e procurar o... o que vocês estão pensando? Só que eu tenho que ficar, então, o que fazia melhor é aproveitar esse momento aqui, eu não vou fazer uma coisa para eu falar do bote, porque eu estou com a metade do futuro, com a sapeada, com a chada, com a maneira de interagir, essa maneira é o que eu fiz, eu não tenho que ver o que é nenhum, não tenho que ver, não tenho que ver, entendeu? a exemplo, só... ficam parados, eles ficam falados. Vamos lá, vamos lá, e tu vai fora. Porque não porque a gente não cria uma polareira. Na minha carreira, por exemplo, quatro anos sem trusas, eu não existia, um porço. E mesmo já fazia uma olhada, então, vamos colocar o que vai daí. Agora, o que você faz isso? Você vai pra fazer? Eles são as rapazes aí. Nós viemos que eles estavam trabalhando. Chegamos no ar, nos heels, o que eles estão no mar, Se tiver conseguido, foi um cara que fez com ele. E eles sempre foram controlados, eles foram considerados. Mas eu falo que eles precisam tomar três anos, a gente tem que ter na literatura, que é a diferença, né? A concorrência é muito mais controlada, bastante. Então, é... Próximo jogo! Próximo! Por que você tem que bater em mãos do jogo? Porra! O que é que acabou? Entendeu? Procuremos ali um golaço, né? Não. É verdade! Mentira! Não, não. Coranzinho, que eles ficavam agora, os caras dobrando. Ficavam com tanta gente e os caras brindas. Finitaram e tal. E o cara veio naquela camisa do centro, né? Pega o sorrado, é claro que ela pode melhorar. No tema dos seus milhos que estão aqui, são os filhos que estão aqui. Aí ele falou, a gente tem que fazer na b力. A gente tem que fazer isso aqui, você tem que fazer, mas a gente tem que procurar o respeito de emoção que é doido, o amor. É que tem que fazer um processo. A gente volta para o outro lado de mim. Eu vou aqui para a gente ter uma boa vida na Coreia, um parque de caixinha, mas você tem que estar sempre entregar e só ajudar, até assim para mostrar, a gente vai trabalhar e crescer, e quando a gente tem que pegar o meu tempo. Então, para isso, vai ter melhor a gente. A gente está aqui, tem que estar fazendo futebol, tem que agradecer a nossa alma de céu, a gente está com saúde, vindo para cá, num lugar para a gente falar, para a gente estar vivos, para a gente estar vivos, naquele tempo. Por isso, a gente está sempre presente, né? Mesmo que a hora, eu já vi a professora na minha vida, mesmo que eu falasse de futebol, que eu tenho 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 futebol, E Rank Rank, eu estavaomatico, e futebol eu tenho futebol, que eu tenho futebol, você nunca trabalhar, que eu tenho futebol. Depois de trabalhar com meu reviewing, o que ele falou sobre mim é geotécnica, a minha palavra muitoikle vai, que vai a minha palavra свободna, de dar confiança, atéあります em nósuchtigers, E o... e o que se leva agora? Não sabe nele como se levante, ah! Para ver lá? ¡ 어! Você não precisa falar o relator? Você não está louco. Você imagina que todos os sinandres têm sido que pud pointe a chegar50 à nossa casa. Vai sair até lá numa 데�inha. Tá? Tu poderia fazer nela assim. Pó! Antes, todo o consignorio do que é a minha vida. Ah! Você só tem esse valor. Ele já todo o caminho. Cáu! é muito bom, né? como é que é que é? você não precisa chegar a melhor forma você não precisa chegar é muito bom é que a gente quer estudo estudo de guerra você conhece o donador é bom esse cara vai fazer aqui o que é o cara Uma boa Tibur animal é sotaque, ali abriam a família e a família, a pessoa substitui a vida, as pessoas deixam. Ela mandou, foi CPA, foi pegando o marketing pro streaming, Você está com um comprometimento aqui, um arregado aqui em cima, não é? O trabalho aqui é importante, né? O trabalho aqui é importante, né? O trabalho aqui é importante. O trabalho aqui é importante. Você imagina, você está pensando, é difícil estudar uma opção de acordo. Você é o chefe, quer me dar um vídeo com você, confie em você. Qualquer problema que ele não tem, me confie em você. Então, você vai poder resolver. Você vai poder resolver, que as blo hawas lá podem politizar, você vai poder, não pode se afundir. Dague em você. O Gabriel é 13 get THC. O Guilherme é, pessoal! Não teve ninguém de todo mundo! É o projeto penal de PSP da Galil. A guardar tá em Sensengresso. A gente tem que trabalhar, que a gente fala boa, conversando, que nós somos testigos do nosso município da candidatura que nós chegamos a uma terra. Por fim, já somos líderes, os filhos, todos os outros. Às vezes, no nosso jogo, não é pouco. Às vezes, às vezes, às vezes, eu estou falando para vocês que falam essa palavra. Não tem jeito que falam, mas para a família. Eu não posso ficar maravilhoso, mas todo mundo tem que ir na época. E você não se sente em que tem que trabalhar essa強 decisão. Veja o que? Você não consegue ficarmos com boa jovem único. Agora, você tem um fato de tudo isso, se você não tiver que ter certo pra mim, não sei o que é isso, não é? Se você chegar, aí você vai precisando falar aqui, na tela do seu corpo, e não tem jeito que o seu pensou como um governador, mas se você não tiver saudade, tipo, que eu tava, 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 que eu tava. Eu vou fazer isso, eu vou falar isso em algum momento, eu não tenho azerro até que o теперь é assim. Eu vou levar o seu negócio. Você vai levar toda froux, vai levar tudo o seu caroho.